Então pessoal, eu desde quarta-feira, hoje é sábado, que eu venho ralando aqui tentando registrar as saracuras três potes se alimentando, naquele mesmo lugarzinho que eu tinha mostrado para vocês no dia que eu vim para a lagoa, a primeira vez, eu vi elas se alimentando na borda desse laguinho e venho ralando, mas parecia que tinha uma macumba aqui, porque nunca dava certo quando eu tentava fazer e eu vou contar o caso para vocês e vocês irão ver o que foi que aconteceu no final Só para situar vocês, tudo isso aconteceu na borda onde eu filmei esses lindos mergulhões pequenos e também fiz lindas imagens dos marrecos com o drone A lagoa é essa e eu estava justamente nessa estrada que vocês estão vendo aí Essas imagens foram feitas no verão, hoje está tudo verdinho Só que nesse dia eu fui atrás de filmar as saracuras três potes Eu tinha acabado de fazer algumas filmagens na estrada e vi elas procurando alimento bem no aberto e pertinho, uma coisa rara, já que elas são muito ariscas Mas quando de repente quis liguei a câmera Procurei a bateria reserva e tinha esquecido em casa Então foi o jeito de tentar fazer algum registro com o celular Mas o que eu consegui foi isso Uma imagem de bem distante que quase não dá para vê-las E o pior é que as outras ainda estavam aí, dentro desses arbustos Pior ainda, não dá para ver nada Então me deu a ideia de filmar com o binóculo e o celular Mas não ficou essas coisas todas de boa Eu consegui fazer alguns vídeos Por enquanto eu tinha que me conformar com essas imagens Com o binóculo, as imagens não é de primeira Mas dá para identificar o bicho Era complicado até encontrar a posição ideal para o foco Bom, Content E aí Show 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 Mas às vezes eu consegui até um foco que dava para aproveitar as imagens Vendo assim, nem parece a combinação entre um binóculo e um celular Fiz essas outras duas imagens e fui embora Isso aconteceu na quarta-feira, então voltei na quinta Mas na quinta foi muito pior O cartão de memória deu problema e eu perdi todos os arquivos que tinha feito durante três dias Inclusive dessas saracuras, brigando Então retornei na sexta-feira com o cartão menor Só que antes de ir nas saracuras, eu fui fazer aquelas filmagens dos mergulhões e fiz muitas filmagens O cartão tinha 6 gigas e depois de filmar os mergulhões, não teve mais espaço para as saracuras Após três dias de sofrimento, voltei no sábado Aí sim, eu consegui lindas imagens do local, inclusive das saracuras As primeiras lindas cenas, já consegui assim que cheguei Um curutié procurava alimento em um cenário lindo, cheio de flores amarelas As imagens ficaram lindas As imagens ficaram lindas cenas, já consegui que ir para as suas margas Depois foi a vez de uma lavadeira de cara branca. Ela já é linda. E nesse cenário, tudo ficou mais lindo. Então apareceu um anturuturu. No começo, ela dificultou um pouco. Parecia meio tímida. Mas depois relaxou e saiu no aberto tranquilamente. E eu fiz lindas imagens dela. Também apareceu um lindo saracura carijó. E eu comecei a filmá-lo. Bicho lindo. Se alimentou ali por um tempo. Depois foi embora. Do outro lado da cerca, algumas garças vaqueiras acompanhavam umas vacas. E eu fiz algumas imagens também. E eu fiz algumas garças. Não supo. E eu fiz algumas garças. Boa, tí, tí. Depois avistei esse sonho Ele roia a casca da árvore Na intenção de tirar a ceiva para se alimentar Então, eu já estava desistindo das saracuras Mas quando olhei do lado Já avistei uma saracura se alimentando Aí comecei a registrar No local eu tinha visto 5 saracuras 3 potes Aos poucos, elas foram chegando E eu fiz um monte de registro delas Elas não estavam nem aí com a minha presença E desfilavam ali, procurando alimentos No aberto mesmo, sem nenhuma timidez O cartão de memória improvisado sofria Não suporta 4K E eu tive que baixar a resolução Mas até que as filmagens ficaram boas Não é verdade? E continuei filmando as saracuras E o cartão improvisado começou a travar nas gravações Nesse local deve ter uma macumba Não é possível Nesse ponto eu mesmo não vou mais Então decidi fazer as últimas imagens E encerrar o vídeo Conhecer para preservar Preservar para sempre ter E são com essas imagens da saracura Que eu encerro mais um vídeo E eu lembro a vocês Que não se esqueçam de deixar o seu like Vocês que são novos por aqui Não se esqueçam de se inscreverem no canal Todos vocês Deixem um comentário a respeito do vídeo E um grande abraço para todos vocês Do fundo do meu coração